Jundiaí, que é considerado um dos maiores polos logísticos do país, recebe de hoje até sexta-feira um evento que reúne as principais empresas do setor. A ideia é conhecer as novidades e fazer novos contatos. Vamos ver. Tecnologia, inovação e facilidade foram os temas que marcaram o primeiro dia da nona edição da Brasil Log, uma feira internacional da área da logística, realizada até sexta-feira no Parque da Uva de Jundiaí. Mais de 80 expositores de 20 estados diferentes marcaram presença com empresas de vários segmentos. Sistemas de armazenagem, seguro de transportes, empilhadeiras e automação foram alguns dos setores que vieram para cá. Segundo dados da Econodata, Jundiaí tem mais de 4.600 empresas no ramo de logística instaladas na cidade, o que torna o município um polo desse segmento. É justamente todo esse potencial que atrai tantos visitantes para a feira todos os anos. Jundiaí hoje já é reconhecido como um grande polo logístico já do Brasil, inclusive. Não só pelas rodovias mais modernas que nós temos, que é do estado de São Paulo, em Anguera e Bandeirantes, como o escoamento no Rodoanel para o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. Isso aumentou muito o número de indústrias que estão vindo para Jundiaí e região. Então isso é que forma o maior centro logístico do Brasil, que é Jundiaí. Mas não são somente empresários da área da logística que visitam a feira. A Renata é psicóloga organizacional e veio para ampliar a rede de contatos. Bom, eu participei da rodada de negócios e foi incrível, porque eu já me conectei com outras pessoas. Eu falei um pouco do meu negócio e as pessoas falaram também dos seus negócios. Eu acredito que tinha umas 40 pessoas e a gente já se conectou. Então eu já vou consumir produtos de outras pessoas que estão aqui dentro e outras pessoas já fizeram contato comigo também. Então foi bem bacana. E por falar em networking, o Bruno desenvolveu um aplicativo justamente com esse objetivo, conectar pessoas. Todo empreendedor precisa fazer networking. Isso é básico, né? Então dentro da plataforma, dentro do aplicativo, o empreendedor pode fazer networking semanalmente com pessoas novas, com empresas novas e conhecer outras pessoas para justamente trocar negócios e identificar novos parceiros. Conhecimento também é um dos focos do evento, que deve realizar 18 palestras nos três dias. Uma delas foi esta aqui, sobre gestão de tempo. O que existe de mais moderno na indústria também foi demonstrado nos pavilhões. Um exemplo é este drone, que faz a contagem dos produtos de um galpão e é uma das ferramentas mais atuais para centros de distribuição. É uma forma de a gente eliminar os equipamentos elevatórios, que são pessoas até 18, 20 metros de altura. O que a gente quer é substituir esses equipamentos, para que consiga fazer um inventário físico de estoque dentro desses armazéns. Além da gente ganhar também muito tempo, tem a acuracidade do inventário, que é um ponto extremamente importante quando se fala em inventário de estoque. Este foi só o primeiro dia. Até a sexta-feira, muitos empresários, gestores e integrantes de companhias devem passar por estes pavilhões, para gerar o avanço para as empresas e as mentes daqueles que as comandam. É muito legal, né? E olha, tudo de graça. A feira, que é realizada no Parque da Uva, segue até sexta-feira, o horário é do meio-dia até às 8 da noite. Para entrar, você precisa fazer um cadastro no site que você está vendo aqui, feiradelogistica.com.